Hello, meu povo! Todo mundo grava vídeo assim, segurando o microfone. Eu também quero me achar, assim, uma apresentadora e vou gravar hoje segurando o microfone porque a gente traz aqui neste canal os problemas, as situações da consultoria, os perrengues que a gente vive. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês e graças a Deus muita gente escreve isso pra mim ali no Instagram e me fala, Carol, gosto de você, sigo há muitos anos porque sinto verdade em você. E eu fico muito feliz, gente, porque realmente eu não venho aqui pra mentir pra vocês. Não gosto de mentira aqui na minha vida mesmo, aqui em casa, vida real, sabe, fora das telas. Não gosto de mentira, me incomoda. Então eu vim conversar aqui com vocês sobre o nosso problema com a Eudora. Agora, o meu problema com a Eudora foi resolvido uma parte, então eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? Mas eu gostaria, já falo logo de cara, que eu gostaria muito que de todos que deixaram, e não foram poucos, todos que deixaram seu comentário ali, tivesse também seus problemas resolvidos, tá, Eudora? Marquem a Eudora com muita força neste vídeo, coloquem aqui os seus problemas, quem sabe a gente crie um movimento. A Eudora foi no meu último vídeo, que vocês comentaram muito, e respondeu, tá, gente, ali, o perfil da Eudora oficial. Então, já achei ótimo, porque eles foram olhar, só, Carol, não, eu falo pra vocês, é o todo, e eu espero que eles tenham lido todos os comentários. O que aconteceu, gente, foi que esta semana, eu comecei a tentar de novo entrar em contato com a Eudora, não conseguia falar com ninguém, não conseguia falar no chat, eu ligava e ficava lá 12, 15 minutos, caí a ligação, tentava, fui pedir protocolo de atendimento, o atendente me derrubou a ligação, depois de tanto tempo tentando falar, e, eu não sei com vocês, mas comigo, eu tenho muita troca de supervisor da Eudora, e eu estava, assim, nunca tive relacionamento com o supervisor da Eudora, porque não é criado esse vínculo, sabe? A rotatividade é muito grande, inclusive isso é muito ruim, né? E aí, tem um rapaz lá, e eu já tinha mandado mensagem naquele número, só que comigo, pelo menos, como que acontece? Várias vezes já aconteceu, aquele número, ele passa pra outro supervisor, que passa pra outro supervisor, e vai trocando o mesmo número, sabe? E, em determinado momento, eu mandei lá, meses atrás, contando do meu problema, e quem estava com aquele número, não quis saber do problema, falou que eu tinha que falar no 0800, né? Pra resumir. Aí, eu tentei de novo, e chamei, porque eu vi que tinha mudado a foto, era um rapaz, o Luan, que, inclusive, bons profissionais têm que ser elogiados, tá? Luan, me atendeu, prestou atenção no meu problema, e quis me ajudar. Então, olha, Luan, muito obrigada pela sua atenção e o seu atendimento. Deveria ser o papel do nosso supervisor, né? Mas eu não tive isso, em tempo nenhum, de tantos anos de Eudora. Então, muito, assim, muito obrigada e parabéns. E aí, comecei a conversar com o Luan e tudo mais, explicar a situação e tal, ele, eu vou fazer de tudo pra te ajudar a gente a descobrir em que pé que tá isso aí. Mandei prints pra ele, e aí, nesta situação, houve inúmeros problemas. Primeiro, eu tinha falado com o pessoal da Eudora, eles não tinham visto, tinham feito estorno. Ah, realmente, a gente não entregou, mas o estorno vai ser feito daqui não sei quanto tempo. Outro problema nesta situação, eu compro no meu cartão da Eudora, quem me acompanha aqui há muito, no meu cartão do Nubank, e quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não gosto de boleto. Então, tudo eu faço no cartão do Nubank. E lá onde você acompanha a fatura, foi feito o estorno, tá, gente? Mas não aparecia o estorno. Esse valor, ele não aparecia pra mim. Inclusive, eu falei com o Nubank, e o Nubank não identificava, porque quando você clica na compra, tá lá o valor cheio, não tem nada estornado, não me aparece nada. E aí, Luan, que quis prestar atenção no meu problema, no outro dia me falou assim, você consegue me mandar os prints das suas faturas de... Deixa eu ver se tá funcionando o microfone, né, gente? Fiquei traumatizada depois daquele dia que caiu a bateria, e eu fiquei falando e ficou mudo o vídeo. E aí, Luan falou assim pra mim, você tem as faturas do mês tal, tal, tal? Fui olhar, como que eu vejo a fatura do Nubank? Porque eu fico acompanhando naquela primeira tela ali do cartão de crédito mesmo, e abra onde faz o pagamento. Quando eu comecei a ver, puxei lá, em uma das faturas tinha o valor lá, do valor exatamente que tinha sido estornado. Aparece só neste lugar. Em nenhum outro lugar que eu olhar no Nubank, aparece como se não tivesse devolvido nada. Então, assim, eu acredito que devolveu, né, se tá aquilo ali. Não teve nada muito claro. E a Eudora também não identificava. Então, gente, sim, a Eudora me devolveu o dinheiro, tá? Quero agradecer imensamente, carinho de vocês junto comigo. Temos agora esse último pedido que eu gravei, inclusive reclamando que a Eudora não devolvia meu dinheiro. Cinco sacolas de presente, gente. Depois que eu gravei o vídeo, que eu fui me dar conta, que não vieram. E tá lá no meu pedido, não vem. Eles não mandam. Eudora, Eudora, não faça isso, né? Fature um pedido, gente. Tecnologia e modernidade, ela tá aí pra isso. Fature um pedido se você tem no estoque, né? Assim, fature não. Aliás, permita que o consultor faça o pedido se você tem o produto no estoque. Ele não pode finalizar se no seu sistema não tem. Se você está finalizando um pedido com um produto que não tem estoque, você tem um gargalo. Eu sou formado em logística, tá, gente? Para quem não sabe, eu escolhi a área da consultoria de beleza por amor. Mas eu sou formada em ensino superior em logística. Então, assim, você tem um gargalo, Eudora, no seu sistema. É preciso arrumar isso daí. Você vai evitar um monte de problema, né? E aí, agora tem o caos das sacolas, né, gente? Mas aí é menos dinheiro, mas eu quero o meu dinheiro. E aí, o que me doeu, e eu falei, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei o vídeo do canal para o supervisor, e eu falei, leia os comentários dos consultores. Olha quantas pessoas com problema. E aí, gente, eu fiz isso, tá? Tanto que eu estou falando aqui no vídeo. Ele vai ver que eu vou mandar o vídeo para ele. Eu falei, quando resolveu, vi que tinha resolvido o problema, eu falei assim, te agradeço, e vou fazer um vídeo para resolver o problema. Não é só jogar aqui a bomba, né, gente? Jogar o fogo e sair correndo. E aí, eu quis fazer este vídeo, né? Porque daí a César, o que é de César? E aí, só que eu falei o seguinte, o meu problema foi resolvido, mas de muitas pessoas, não. Por favor, vejam isso. Então, por isso, eu repito aqui para vocês, coloque os seus problemas. Vamos marcar Eldora, marque, marque, marque. Se eles foram em um vídeo e leram e deixaram o comentário deles, vamos fazer com que eles vejam também e vejam o quanto está ruim e desanimador trabalhar com eles, para que mude e a gente tenha um trabalho digno, sem esse sofrimento desnecessário, que não precisa disso, né, gente? Não precisa desse desgaste. Eu recebi meu dinheiro, mas tem gente que há muito tempo não recebeu e não tem nem previsão de receber seu dinheiro de volta, e isso está errado, tá? Mas eu queria vir aqui, realmente, compartilhar com vocês de que o meu problema desse, né, das sacolas ainda não, mas este problema foi resolvido. E a Eldora está vendo os nossos comentários, porque se você for lá no outro vídeo, você vai ver o comentário da Eldora lá. Então, Eldora, por favor, ouça a nós, consultores, tá? É isso, meu povo. Eu trouxe o problema e queria trazer a resolução. E eu quero, de coração, que os seus problemas também sejam solucionados, tá? Um grande beijo para vocês, obrigada por todo mundo que está aqui comigo, está na torcida e vibra junto e vai para a luta junto e a gente segue aqui na nossa vida sofrida de consultoria de beleza, né? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!